MÚSICA 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 E a Copercito 6 foi buscar soluções inovadoras. Isso não apenas atende ao homem do campo, sobretudo ao cooperativado, como na sua produtividade, como no seu processo de varejo, como também protege o meio ambiente. É excepcional. É um exemplo que vocês estão dando hoje aqui em Bebetor. Eu saio daqui absolutamente impressionado com o nível qualitativo daquilo que vocês fizeram. É por isso que o agro representa um terço da economia brasileira e é tão representativo aqui em São Paulo. A importância de São Paulo e do que vocês estão fazendo aqui nesta cooperativa ajuda o Brasil a crescer e é um exemplo para o futuro do Brasil. E é isso que vocês estão fazendo. MÚSICA MÚSICA Está pensando em tecnologia, inovação, modernização, pensando nos seus agricultores. MÚSICA 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 Nossa equipe se preparou para isso e temos a certeza de atender as expectativas dos produtores. MÚSICA O produtor médio e pequeno precisa que a tecnologia desembarque em sua propriedade. E isso nós temos que fazer através do serviço. MÚSICA 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 Obrigado.